E falando em partilha, santuário, casa da mãe, tem uma, assim, uma visita especial, não é, irmão? É verdade, que muita gente já o conhece, nós vamos conversar um pouco mais do grande trabalho, da grande missão desse nosso confrado, esse querido missionário redentorista, que vem aqui, claro, sempre também para prestar contas, para dar uma bênção para você e uma palavra de gratidão. Vamos recebê-lo aqui no nosso programa, né, Jéssica? Padre Helio Marcos Ferraz, sua bênção, seja muito bem-vindo aqui. Jéssica, tudo bem? Graças a Deus, irmão Alã. Bom dia, Padre, bem-vindo, viu? Graça e paz, tudo de bom e tudo bem? Fique à vontade. Bem-vindo ao nosso programa e à nossa família. Você já estava ali, Padre Helio Marcos, duas ligações do Rio Grande do Sul já, viu? Pois é, e coisa boa, gostosa, eu estava rindo demais, porque é um povo que tem uma energia tão bonita, tão gostosa, né? E um jeitão espontâneo, alegre, desse jeito. Isso que marca a alegria de ser família dos devotos, né? Alegria e espontaneidade. A alegria é sempre essa nossa marca. E a Jéssica estava dizendo uma coisa tão bonita, Padre Helio Marcos, e isso nos faz sentir mesmo família, né? Porque a coisa é assim, alguém que está falando aí, mas será que a minha história interessa? Claro que interessa, né? Isso é partilha, isso é ouvir, escutar o outro com o coração, e acontece isso, né? Mas eu quero ver o Brasil de Nossa Senhora ligando e participando, porque o nosso ecônomo do Santuário Nacional, o administrador da Casa da Mãe, Padre Helio Marcos Costa Ferraz, está aqui conosco, Padre. É uma alegria, com certeza, né? Primeira vez do ano que vem aqui, né? Para poder partilhar, conversar e celebrar. Porque o Devoto da Mãe Aparecida tem sido muito fiel a todos os nossos projetos, a toda a nossa forma de evangelizar, toda a nossa forma de expressar o carinho com Nossa Senhora, a partir do cuidado aqui com a Casa da Mãe Aparecida, a partir das nossas obras de evangelização, das nossas obras de comunicação social, nossa rede de Aparecida de comunicação. O povo de Deus é muito fiel com tudo isso, e por isso que a gente vem cá para celebrar tudo isso. Tem muita coisa acontecendo, muitas estruturas sendo refeitas, e isso tudo a gente quer partilhar e dividir aqui com vocês. E isso é porque a gente reconhece a nossa história, né? Eu sempre digo, é bom reconhecer a nossa história para a gente crescer sempre mais e fazer novos caminhos, e também crescer na bênção de Deus, na graça de Deus, que é abundante em nosso meio e que nós temos que honrar a cada dia. Conta para a gente um pouquinho da história do senhor. O senhor nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando recebeu esse chamado, então, de Deus para seguir como missionário? Olha, a minha história vocacional, ela é muito interessante, assim. Eu me sinto vocacionado desde sempre, porque eu sempre tive esse gosto bom de viver, né? Independente das situações e os lugares onde eu estive, sempre olhei para a vida com uns olhos muito bons. E sempre participei de comunidade, desde pequeno fui rezar, mas teve alguns episódios que acho que foram lampejos da vocação na minha vida. Quando minha mãe faleceu, eu era pequenininho, eu tinha dois anos e meio, então fui morar com meus avós. E eu sempre pequenininho na igreja. E a gente sempre, lógico, sente falta de uma presença materna na vida da gente, ainda que a minha avó suplisse essa demanda. E lá na comunidade tinha uma senhora, chamada Dona Celuto, lá em Jequitinhonha, né? Um abraço para todo mundo lá do Vale de Jequitinhonha. Ela falava assim, olha, aquela senhora ali, Nossa Senhora Aparecida, a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Ela é sua mãe, ela vai cuidar de você. E aquele ali é o Papai do Céu. Nossa, aquilo para mim era um afago de Deus na minha vida, né? E aquele ali ia preenchendo lugares lá no coração, na vida e na alma. O tempo foi passando, o primeiro comunhão nessa mesma comunidade, grupos de jovens, aquelas experiências gostosas de vida. E aí, quando já jovem, um frio franciscano, um grande amigo meu, já não está na ordem mais, mas trabalhando com a juventude, falando daquela experiência de nacional da juventude, teatro de Natal, coral de Natal, a gente faz uma participaçãozinha ali, né? De alguma forma, aquilo ele todo ia fomentando a vocação. Eu falei assim, isso me encanta, mas o que é esse encantar, né? Como eu posso responder isso? Indo para Belo Horizonte, conheci os missionários redentoristas lá na comunidade onde eu morava. Eles estavam há 10 anos e estavam saindo de lá e eu chegando, olha só. Mas a experiência de fé que eles deixaram no coração lá do bairro Jardim Leblon, um povo que tem uma especialidade muito bonita até hoje lá, vivem isso de forma muito integrada. Conhecendo a experiência e vivendo a alegria daquele povo, com aquele entusiasmo, eu falava, mas por que isso? Não, porque os missionários redentoristas nos animaram, trouxeram a vitalidade para nós, nos impulsionaram na fé. Aquilo ali começou a provocar de forma muito especial. Aí, numa visita às escolas, o importante da Emola, a visita às escolas, como são importantes. Olha como lá, as nossas missões. As escolas, os leigos lá, os religiosos, entregaram o cartãozinho, um momento lá em casa, um dia eu escrevi. Aí, depois de ir lá para cá, foi essa correspondência, né? Entre ir na comunidade, ir no seminário, entrar para o seminário, sair do seminário, fazer uma experiência, estudei Ciências Contábeis. Depois voltei para o seminário, fiquei durante um período longo, sete anos, profecei os votos, fiz teologia, depois saí novamente, tive uma terceira saída do seminário e depois, retornando, vim para a província de São Paulo, onde fui acolhido com muito amor, carinho, conhecendo diversidades, confrades e, por fim, chegando aqui no colo de Nossa Senhora. A mãe que lá... A mãe que lá atrás, falando que ia cuidar de mim, hoje ela fala assim, agora você cuida de tudo isso. Eu já cuidei bastante. Então, assim, foi muito bom, né? E eu agradeço muito a Deus por tudo isso. E a gente percebe na sua história, né, Padre Leão Marcos, que é quando Deus chama, Deus está chamando mesmo, Deus quer contar com as pessoas. E bonito quando você dizia assim, o texto base do ano vocacional que nós estamos vivenciando, diz exatamente isso, cada pessoa sinta-se sempre vocacionada. Como é a vocação da nossa família dos devotos, né, Padre? Exatamente. Até o ano passado, o Padre Luiz Cláudio, que por muitos anos esteve à frente aqui dos trabalhos do Santuário Nacional da Administração, no Economato, junto com uma equipe, né? Já no ano passado, o Padre Leão Marcos, o irmão Carlos José da Cunha, né? O irmão Carlos e o Padre Leão Marcos agora assumem essa missão. O Padre Leão Marcos como ecônomo, administrador, e o irmão Carlos está junto ali com você, né, Padre? Exatamente. Muitos desafios, mas a família dos devotos tem essa vocação de que a minha doação é evangelizadora, não é verdade? Perfeitamente, irmão. Nós somos um time, uma equipe muito boa, que contam com outras tantas mãos, aqui de profissionais, aqui na Casa da Mãe, em todos os departamentos e setores, e conta com as mãos dos devotos de Nossa Senhora, com esse compromisso de evangelizar. São muitas frentes que a gente tem aqui, para que o devoto ao vir aqui no Santuário Nacional faça uma experiência de fé completa, de vida, de espiritualidade, de ser acolhido, ter lugar para se hospedar, se alimentar, participar, ficar informado pela nossa rede de comunicação, ter um espaço para se divertir também, né? O caminho do Rosário para rezar, estar com os amigos, ou seja, as frentes são muitas, inclusive o dia a dia aqui na Casa da Mãe, que é a limpeza, os colaboradores, né? Nós também fazemos parte dessa grande família que ajuda tantos outras a se manter, a cuidar da sua família, os projetos sociais que cuidam, constroem pessoas, fazem com que elas permaneçam ativas na sociedade, se profissionalizem, ou seja, há muitas frentes que a família dos devotos nos ajuda. Ela mantém a espiritualidade, forma pessoas e é baseada no quê? Na fidelidade, no compromisso que cada um vai fazendo no seu dia a dia, né? Na sua casa, participando e se integrando conosco. Sem contar as grandes obras que nós estamos realizando aqui no Santuário. Estava até olhando ali as colunatas, né? Antes elas eram um pouco menores, com estruturas mais fragilizadas, agora elas estão robustas. Eu falei que agora o abraço da Casa da Mãe vai ficar robusto, irmão. Vai ficar forte, né? Ali na faixada sul, né, Padre Marcos? Na faixada sul. Maravilhoso. Está ficando cada vez mais. Estamos vendo imagens ao vivo, né? Dos nossos colaboradores ali. Já dá também a altura, o pessoal já está trabalhando ali com muito entusiasmo, com muito empenho, preparando toda a estrutura. Já já nós estaremos com o primeiro nível de laje do lado direito, né? De quem vê do lado esquerdo, de quem olha pra frente da Basílica. E logo, logo as outras colunatas do lado leste, né? Do lado leste também começam a ganhar altura. Então esse trabalho exige um compromisso e exige também a fidelidade de cada devoto. Então você que está aí em casa acompanhando todo esse nosso processo, todo esse trabalho, nós agradecemos muito a sua fidelidade. E o mês está aí quase acabando, né, irmão Alain? Então a gente conta muito com essa disponibilidade e tem várias formas de contribuir. Na verdade, nós temos o boleto que chega na revista, com a revista de Aparecida, todo mês aí pra vocês, seja Devoto Mirim, Jovem de Maria ou Devoto Missionário da Mãe Aparecida, que é a forma de você mensalmente ali fazer a sua colaboração. Ou pelo boleto do calendário. Esse boleto do calendário é muito legal porque ele é exclusivamente pra ajudar nesse processo aí da jornada bíblica, né? O revestimento das fachadas, nessa construção aí que nós estamos muito empenhados. Então você pode fazer a sua doação mensal pelo boleto aí que já chegou na sua casa, a revista de Aparecida, aproveita lá pra ler tanto conteúdo bacana que tem, né? É muita coisa interessante que tem lá. E o do calendário aí você tá destinando ali a sua contribuição para essas obras de revestimento da fachada que tá ficando tão bonito, tão interessante. Então é uma ajuda muito significativa que nós recebemos desse povo de Deus. E meios modernos, né? Porque quem é de Deus não pode ficar parado no tempo não, viu? Tem também que se antenar nas coisas que tem aí no mundo, né? Por exemplo, o Pix. Muita gente fala, ah, eu quero colaborar através do Pix. Mas será que o Santuário aceita? Claro que aceita. Nós temos aqui, eu vou até pegar, pedir licença aqui pra pegar, junto com a nossa revista, nós temos então a revista desse mês, ó, o mês que tá acabando. Só tem hoje e amanhã como dias úteis, né? Pra você fazer a sua doação. Dá tempo de fazer o seu cadastro, viu? A gente precisa fechar as contas, né? E, ô gente, ó, tem gente que gastou tudo no carnaval, vai ver se sobrou um cadinho aí pra você colaborar com a Casa da Mãe. É verdade, viu? E olha, tem o Pix. Aqui, olha, então é o boleto. Você pode ir até uma agência bancária, casas lotéricas. Mas, ah, Jéssica, eu não tô com tempo pra poder correr até lá, ó. Tem aqui uma chave Pix, né? Pra você apontar então a câmera do seu celular pra essa chave Pix, esse código aqui. E então você também fazer a sua doação mensal. O que o padre falava sobre a jornada bíblica está aí em suas mãos, né, padre? Aqui o calendário de jornada bíblica. O boleto do calendário. Ó, tá chegando aqui no último dia do mês. Dá pra você fazer essa contribuição. Como eu falei, você vai ajudar aí no revestimento das fachadas e na construção da colunata. E daqui a pouquinho, ó, nós estamos virando a página. Próximo mês, outra dinâmica, outro dinâmico, outro dinamismo, viu? Que a gente vai poder contar. Eu vou dar um spoilerzinho aqui de um projeto nosso aqui do Santuário Nacional, que certamente os devotos, se não todos, a grande maioria já recebeu em sua casa e nós vamos celebrar de forma muito bonita. É a certidão do devoto e o cartão do devoto. É um projeto muito bacana. O pessoal da família do devoto sabe que eu ia dar esse spoiler aqui, então eles estão preparados. Então, se você recebeu aí, aguarde aí que a gente vai falar qual a importância disso, né? Como ele vai representar um relacionamento cada vez mais próximo aqui com a casa da mãe aparecida. Então, a certidão mesmo do devoto, agradecendo aqui a fidelidade dele conosco. E um cartãozinho muito simpático, um nome, um QR Code, né? Para facilitar a sua relação aqui na casa da mãe. Então, aguarde que a gente vai falar muito sobre isso em breve para todos vocês. Ah, e a gente pede para você acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, né? Com certeza. Segue lá a nossa página, o nosso Instagram, arroba Família dos Devotos. Também estamos no Facebook. Você pode falar conosco através desses canais. E, claro, quer conhecer um pouco mais da Família dos Devotos? Acesse então a 12.com barra Família dos Devotos. Por lá tem a área de cadastro, lá tem a área de doação também. Contamos sempre com você. E o que faz bem para a gente, a gente passa adiante. Semana passada eu encontrei com o seu Lázaro, observando ali a obra da fachada Sul, né? Ali as colunatas. E ele já trabalhou aqui há bastante tempo na construção da cúpula central. Ah, sim. Ele já não tem mais idade para estar sobre os andames, né? Trabalhando, mas ele colabora com a Família dos Devotos. Quer dizer, é sempre tempo da gente ajudar. Ah, mas eu moro longe. Não tem problema, sua doação chega até nós, viu? E contamos sempre com você. São várias formas, né? Padre Leomarcos, nós queremos agradecer demais a sua presença, sobretudo nesse finalzinho de mês, que é uma bênção, é um agradecimento, é um reconhecimento, contando as novidades para os devotos de Nossa Senhora. Eu tive duas experiências também aqui na Pastoral do Santuário, que o Padre Leomarcos e o irmão Carlos trabalham em muito aqui também, né? Ontem, por exemplo, o Padre Leomarcos estava celebrando lá no lar Nossa Senhora Aparecida, né, Padre? Mantido pela Família dos Devotos, lá que está no seu jubileu, no seu centenário. E aí, ontem à tarde, eu falava para a Jéssica, para o Juninho, para todos que nos acompanham, encontrei um casal do Rio de Janeiro no caminho do Rosário, dizendo assim, mas está bonito demais, eu vou ajudar um pouco mais, porque eu estou vendo tudo o que acontece aqui. Obrigado pela generosidade. E ontem, muita gente dizendo assim, com a abertura da campanha da fraternidade, com a presença da CNBB aqui no Santuário, do Santuário Nacional para toda a igreja no Brasil, muita gente dizendo assim, eu quero ajudar porque a família dos devotos põe o pão na mesa, nos projetos sociais dos nossos colaboradores, o nosso, muito obrigado, viu? Além de todas essas manutenções, construções necessárias para deixar a casa da mãe cada vez mais um pedacinho do céu. Exatamente. Irmão Allan, eu vou fazer mais um reforço desse convite. E você que já participou da família dos devotos, já foi e por um ou outro motivo deixou, sempre é tempo de voltar para o colo da mãe aparecida, fazer parte dessa família. Então, se você já fez parte e não faz mais, nós esperamos por você, você que está sempre acompanhando a gente e não faz parte desse projeto, junte-se a nós. Irmão Allan já deu exemplo, vários aqui, a Jéssica também, de como isso é importante para nós. Então, junte-se a nós, será uma alegria compartilhar com vocês de todos os nossos projetos, jovens de Maria, devotos mirins e os devotos missionários, que ajudam nessa missão evangelizadora na casa da mãe aparecida. Vamos em frente, acabar bem esse mês e começar março, né, padre? A vida continua com muita alegria. Verdade, Deus abençoe o Senhor, também o irmão Carlos, né, para que continue esse trabalho abençoado aqui na casa da mãe. E obrigada, não é, pela vida, obrigada pela dedicação e vamos também rezar por eles, né, pelos missionários que nos ajudam a conhecer sempre mais a palavra de Deus e também nos incentivam a partilha acontecer, né? Que assim seja, né, que seja uma palavra-chave para o mês de março da sua partilha. Você já é? Obrigado, persevere, continue fiel. Você que vai ligar agora e fazer parte, muito obrigado. 0300 210 1210, faça parte da família dos devotos. 0300 230 220 210, faça parte do